Oi gente, bom dia! Agora são 10h para 7h da manhã, hoje é segunda-feira Eu decidi começar o vlog agora porque... Gente, eu não sei porque eu comecei agora, mas eu já fiz meu treino, tô saindo da academia agora Fiz o meu treino de perna hoje, bonitinho E agora eu tô indo no supermercado Tá faltando algumas coisinhas lá em casa E eu vou te levar junto comigo O supermercado que eu preciso e ainda não tá aberto, gente Também agora são o quê? Tipo 2h para 7h Mas eu vou em uma farmácia também E que eu preciso comprar shampoo e condicionador Então eu vou te levar Uma blusinha de frio aqui Pensa uma blusinha antiga Muito antiga essa blusinha Pra que eu tô de máscara dentro do carro, gente? A mania E é a primeira que eu achei na reta hoje Hoje amanheceu muito, muito escuro Neblinando, sabe? Daí eu coloquei uma blusinha de frio Mas eu sou uma pessoa assim mais calorenta Vou comprar desta pasta de dente aqui, ó Colgate, 180g Tá 6,49 E tem outra coisa que eu tô precisando, gente Que é shampoo e condicionador Desse roxinho da seda Na verdade é esse aqui, ó Tá 8,99 Mas não tem o condicionador Acho que tem do azul lá embaixo Vou na farmácia primeiro Depois eu volto aqui ao supermercado Porque no supermercado eu vou comprar mais coisa Mais assim, né? E não é tanta coisa que eu vou comprar não, gente Porque lá em casa Graças a Deus tá bem abastecido, sabe? Então Eu tô querendo comprar um molho shoyu Mas vou te contando Tem material escolar, ó Está vindo, matando Mas por enquanto eu tô tranquila lá Com material escolar, sabe? Não vou comprar nada aqui por enquanto, não Eu achei o kit aqui, ó Por 20 reais Acho que compensa mais Porque o condicionador tá bem mais caro Separado, sabe? Filha, você não acredita O kit estava em promoção Saiu a 13 reais Daí eu comprei 4 Porque lá em casa a gente usa muito Meu marido tem o cabelo grande Até no ombro, mais ou menos Então a gente gasta bastante, né? Menina, foi ótimo Daí eu comprei 4 E mais um condicionador separado Eu não sei na casa de vocês Na minha casa O shampoo acaba primeiro, sabe? Tô de volta aqui ao supermercado E eu tô procurando um molho shoyu Encontrei aqui esse molho Sakura Light Vamos dar uma olhada nos ingredientes aqui Pra ver se tem diferença do outro, né? Senão nem compensa Vou olhar e te conto, peraí Gente, tecnicamente é menos pior Tem menos sódio E parece ali, assim Parece que a tabela tá bem melhor, sabe? Vamos ver O que é que tem mais diferente Aqui pra te mostrar, peraí Tem aqui sementinha de quinoa É... 6,99 100 gramas 100 gramas, mais ou menos Acho que eu vou levar Vou levar aqui também, gente Guardando a fila, acampou Levou os três aqui E... Deixa eu ver o que que tá faltando Peraí Peguei aqui o iogurte Gente, acho que é isso Menina, já tem até ovo de páscoa aqui, ó Então por enquanto é isso que eu vou levar Pronto, minha gente A minha compra ficou por... É... 60 reais 60 reais e 10 centavos E... Mais tarde também eu vou fazer unha Hoje eu vou fazer almoço Tô... Descongelar um filézinho de tilápia Tô descongelando E... Acho que eu vou fazer um macarrão Alguma coisa assim, sabe? Estou aqui em casa E... Coloquei aqui, gente 200 gramas de cuscuz Que eu vou hidratar E já deixar pronto, sabe? Pra... Vai dar aqui pra uns 3 ou 4 dias Colocar uma pitada de sal Pitadona, né? Vou misturar aqui Vou colocar mais ou menos aqui uns... 150 a 200 ml de... De água Até eu perceber que todo mundo ficou hidratado Essa xicrinha aqui, ó Tem... 200 ml Então eu vou misturar aqui E vou deixar descansando E... É aquele esquema de sempre, né? Enquanto eu tomo meu banho Eu coloco pra... Cozinhar Até hoje minhas toalhas vão secar Vocês acreditam? Daí coloquei aqui Morrendo de medo de chover E tô... Lavando mais roupa Porque acumulou Tá vendo? Tô lavando roupa Que é roupa normal, né? De vestir mesmo Eu tomei o meu banho Meu cuscuz já está pronto Pra família toda E agora eu vou fritar meus dois ovos Meu lanche de sempre, né? Os dois ovos E... Vou comer Porque eu tô com muita fome Depois eu vou limpar a casa Lavar a banheira E eu vou te mostrando Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 fino. E eu pensei, gente, já que eu comprei aqui o molho de soja, né? Eu pensei tipo fazer aquele macarrão oriental. Vou dar mais uma pesquisadinha. Eu tenho brócolis aqui também, né? Vou fazer a tilápia separada e daí eu te conto como vai ser meu almoço. Vai ser bem simples tudo numa panela só, sabe? Tenho uma pesquisada aqui e a receita que eu vou fazer, gente, é um yakisoba. Então eu separei aqui o gergelim, molho shoyu, tomate que tá meio velho, mas eu vou usar assim mesmo, pimentão, cebola, cenoura, brócolis, o macarrão que eu já coloquei pra cozinhar e o filé de tilápia, eu vou cortar as tirinhas e fritar separado, sabe? Eu não vou colocar junto na hora de refogar, não, porque nem eu sei o que que eu tô fazendo. Então eu vou fazer separado. Nossa, que feiura! Já deixei separadinho aqui, ó. Vai um pouquinho de amido de milho, então deixei picado o cenoura em rodelinha e grosseiramente um pouquinho de pimentão e uma cebola e o brócolis também que eu já vou colocar pra cozinhar. E daí gergelim, molho shoyu, gente, eu vou fazer tudo no olho, porque eu não sei fazer, tá? Na casa de vocês aí, eu não sei nem se eu vou conseguir estabelecer medida de nada pra vocês, não, porque eu nunca fiz meu macarrão aqui, ó. também já tá já tá... vou deixar só mais um minutinho. Tilápia é o seguinte, eu vou usar esta farinha aqui, ó. Farinha empana peixe e filé de frango. Ela já tem sal, já tem... ah, um monte de coisa. Tem até açúcar, gente. Vocês já sabem como que é esse tipo de farinha, né? Mas ela é muito gostosa. Mesmo assim, eu vou fazer então eu vou só separar os filés aqui empanar num tabuleiro pra ter mais espaço e depois eu já vou fritar no azeite. Acho que eu vou fritar em porções menores, sabe? Não vou colocar o filé inteiro não. Então eu vou colocar a farinha aqui pegar aqui a porção, né? O filé vou cortar aqui em tiras menores em porções menores e daí, gente, não tem segredo agora, né? Só passar aqui e colocá-la pra fritar com azeite Acho que é melhor colocar isso aqui no vasilho e chacoalhar, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma experiência. Eu vou colocar alguns na airfryer pra ver como que fica e daí os outros eu faço aqui na frigideira vou ver como... e daí eu te conto, né? Até é bom que serve de experiência como que fica o o filézinho de tilápia na airfryer Ficou assim Agora eu vou levar pra lá pra ficar pronto Então, gente, eu decidi fazer o yakisoba, né? Improvisado Eu coloquei óleo cebola e pimentão Mexi, deixei refogar e dá uma fritadinha Em seguida eu coloquei a cenoura a azeitona Dei uma mexidinha e esperei dar uma fritadinha Coloquei o brócolis, tá? Que tava al dente Dei uma misturadinha, né? Pra dar aquela refogada pros temperos se juntarem E eu não coloquei sal, viu? Já que o molho shoyu já tem bastante sal Então eu não coloquei Coloquei cerca de molho... Cerca de 70 ml de molho shoyu Eu vou colocar aqui na descrição Mas antes eu coloquei gergelim preto Gergelim normal Então foram cerca no total de 70 ml de molho shoyu Depois eu peguei mais ou menos uns 150 ml de água no total, tá? E coloquei uma colher de sopa cheia de amido de milho Vocês não tão vendo eu colocando mais um pouquinho aí, mas essa é a medida total que eu tô passando pra vocês Dei aquela misturadinha e coloquei o macarrão Ficou, gente um espetáculo delicioso Podem fazer na casa de vocês Olha O filézinho na airfryer ficou delicioso super sequinho Gente, ficou muito gostoso Muito gostoso mesmo Muito prático Eu acho que em 15 minutos Alguma coisa assim Sobrou um pouquinho aqui de de macarrão E o que eu vou fazer Eu não vou jogar fora Na verdade não é que sobrou Eu achei que fosse muito Sabe? Eu não vou jogar fora Eu vou deixar aqui no potinho Porque uma amiga minha disse que depois é só colocar uma aguinha quente que o macarrão volta E na hora do desespero Isso aqui vai me salvar Entendeu? Então eu vou colocar no potinho aqui e deixar na geladeira Eu vou mostrar pra vocês o meu pratinho hoje Olha que show Que sucesso Gente Nem eu tô acreditando que eu fiz uma coisa tão chique em plena segunda-feira Nossa que delícia Olha o torresminho como ficou na airfryer e aqui frito no azeite Tô salivando hein menininha Nossa senhora Eu mereço ou não mereço nota 10 Sempre atrasada Sai Agora faltando três pra uma gente E eu tenho uma obra Arrumei minha cozinha assim numa velocidade Meu Deus Eu atrasei muito Vou fazer minha unja pra ele Até irmão do céu Eu peguei o caminho errado Eu tinha que ter começado Eu tinha que ter subido a minha rua Eu desci a minha rua O número é quinhentos e tanto e aqui tá no número duzentos e quarenta e três mais ou menos Vou ter que arrumar um pouquinho Dei mais um pouco Tá em quatrocentos e quarenta mais ou menos Nossa gente Uma hora da tarde Se eu soubesse A minha roupa secou toda Vocês acreditam? Ai fiquei muito feliz Esse aqui é meu controle que eu penduro no pescoço pra não perder São três horas da tarde no prego e o sol tá uma beleza Bom que quando eu chegar Gente a minha roupa branca bateu não deu tempo de estender a roupa no varal E aí chegando lá em casa já vou colocar no sol porque aí e as minhas toalhas gente eu tô achando que eu vou lavar aquelas toalhas de novo porque não tá com cheiro bacana sabe tipo ela secou eu guardei mas eu não tô confiante sabe Toalha eu gosto de toalha assim cheirosa né porque é cheiro gostoso de amaciante mas eu vou fazer o seguinte se amanhã tiver sol daí eu lavo as toalhas de novo sabe hoje eu não vou arriscar não porque já tá tarde e tudo mais aí amanhã cedo se der sol vou lavar de novo Gente eu vou fazer um lanche aqui agora aí eu coloquei aqui ó abacaxi congelado pasta de amendoim aqui é um pedacinho de coco vou colocar uns três pedacinhos de coco aqui uma dose de whey e aqui embaixo também tem um pouco de manga congelada gente aqui ficou um pouquinho mole ó eu quero mais grossinho então eu coloquei mais um pouquinho de whey gelo mais um pedaço de coco agora um pouquinho de opa semente girassol eu vou bater vai ficar prontinho ficou assim ó tá super geladinho nossa gente tá uma delícia olha super cremoso gente então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje inscreva-se no canal por favor deixe seu like compartilhe comente e me diga se você quer ver alguma receitinha especial aqui tá bom muito obrigada adorei estar com vocês hoje de novo beijo e aí e aí e aí e aí e aí e aí